Em Afogados da Engazeira está acontecendo o projeto Pífanos na Escola. Vou conversar com o coordenador desse projeto, o Eduardo, que está aqui na Praça Mons. Arruda Câmara. Vai falar pra gente sobre esse trabalho. Como surgiu esse projeto? Boa tarde. Esse é um projeto que faz parte do Focultura. Foi aprovado pelo Governo do Estado, realização da página 21 e apoio da Secretaria de Educação do Governo de Pernambuco, através da Escola Aberta. E consiste em oficinas de pífanos, onde ensinam as crianças a confeccionarem os pífanos e no segundo módulo, o mestre João do Pife e a banda Doze Irmãos de Caruaru toca alguns ritmos à base do pífano, que seja Frevo, Chachado, Baião, até Valsa. E isso vai ser dividido em oito escolas, do sertão ao litoral. Entre elas, Afogados da Engazeira, Carnaíba, Caruaru, São Caetano, Recife, Olinda, Pau D'Alho. E aí vai. Isso faz parte de um projeto maior, que é a tentativa da página 21, junto com o João do Pife e outros realizadores, de registrar o pífano como patrimônio imaterial da humanidade, junto ao IPHAN. Isso é um outro projeto de pesquisa que já está em andamento também, e é isso que a gente está pleiteando. E essas são iniciativas que a gente está tomando em prol disso. Como é que está sendo trabalhar com essa criançada? Olha, é muito bom porque quando eu nasci e me criei, e aprendi a tocar o pífano, mas meu pai lá no pé da serra, então a gente não tinha tanta divulgação, não tinha tanta coisa como hoje está acontecendo para as escolas e com a criançada na praça. Porque hoje o pífano, você sabe que isso é uma origem que vem dos índios. Então é uma coisa mais escondida, mais devagar, mais parado. Mas agora de geração para geração, graças a Deus o pífano está sendo mais reconhecido, está sendo melhor, está na praça, ao vivo, com o apoio do nosso governo, que está dando um apoiozinho um pouquinho, então dando apoio de cultura, no apoio de cultura, então a gente está aproveitando esse tempo com esse apoio do governo. Então a gente já tem o origem de tocar pífano, que vem de família, de pai para filho. Então a gente está jogando para as crianças, para não deixar essas crianças à toa, no meio de rua, fazendo as coisas à toa, as coisas erradas. Então é melhor estar integrido, aprendendo a tocar o pífano, então a gente ensinando, vem com essa luta, e eu acho que vale a pena e tenha algum aproveito nessa coisa do pífano. Muito obrigado, Sr. João. Esse é um projeto muito bonito, o pífano da escola está sendo desenvolvido, um projeto com o apoio do Fundo Cultura, o governo de Pernambuco, com o DARF e alguns órgãos do estado de Pernambuco. Com imagens de Arthur Lira e Evandro Lira para o blog Secretário do Pouco. Tá, vamos lá! Tchau! 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 Tchau!